Pergunta, você tem o costume de pedir o CPF na nota? Não? Ah, pois sabe que pedir o CPF na nota pode valer uma nota. É, com este mote, o governo de Minas criou o programa Nota Fiscal Mineira. Eu tenho falado dele aqui, né? Que tem o objetivo de diminuir a sonegação de imposto por parte das empresas. Ainda dá um cascaio pra gente no prêmio, né? É, é, é. A reportagem aqui pode balançar. Sabe aquela sensação que vem depois de passar algumas horas em compras e acabar esquecendo algo? Um detalhe que não pode ser esquecido é pedir a emissão da nota fiscal. E mais, pedir a inclusão do CPF na nota. O senhor costuma pedir nota fiscal nas compras que o senhor faz? Eu peço no supermercado, mas agora eu vou passar a pedir também, por causa que eles estão falando que agora vai ser cobrado esse trem, né? E a gente tem que pedir, né? Eu não pedia não, mas agora eu passei a pedir depois que o governo lançou uma campanha aí que quem pedir nota vai ganhar um desconto, né? Aí eu agora passei pedindo. Estamos principalmente nos postos de gasolina, onde a gente vê o dinheiro da gente só indo, não tem retorno nenhum, né? Pessoal, porque acho que eu tinha o direito do consumidor, certo? De saber quanto ele está pagando, pelo que ele está pagando. Geralmente não é um costume, eu não peço, mas ultimamente, até por esses novos sistemas de cashback, eu costumo pedir, mas antigamente até não ter esse cashback eu não tinha esse costume. A maioria das vezes sim, porque já aconteceu momentos que eu não pedi a nota fiscal e quando eu fui cobrar algo que não tinha chegado em minhas mãos, eles exigiram. Como eu não tive a oportunidade de apresentar o cupom, eu não tive o direito de pegar a mercadoria que eu tinha comprado. Quer dizer, eu comprei e fiquei sem a mercadoria. O governo de Minas Gerais lançou o programa Nota Fiscal Mineira, que tem como proposta combater a sonegação de impostos por parte de empresas. A Nota Fiscal Mineira é uma ação dentro de um programa estadual de educação fiscal que visa a conscientização do cidadão sobre o valor social do tributo. A administração pública, ela necessita de recursos para prover as necessidades da sociedade, como, por exemplo, educação pública, saúde pública, saneamento básico, enfim, isso é necessário. Quando alguém está comprando uma mercadoria no valor de 100 reais, aí arredondando uma alíquota para 20%, 80% pertence realmente ao comerciante, mas 20% aí, ou 20 reais desses 100, é um valor do tributo que deve chegar ao Estado, vai estar na mão do comerciante. O comerciante, por sua vez, precisa, no final do mês, no início do mês seguinte, entregar esse valor que não é dele ao Estado. E a Nota Fiscal é o documento que vai garantir que aquele tributo que o contribuinte paga vai chegar ao Estado. Se ele não pedir a Nota Fiscal, ele está contribuindo para a sonegação fiscal. O programa ainda propõe um sorteio com premiação semanal, mensal e anual. Para participar, é necessário que o consumidor se cadastre em um aplicativo e realize compras em lojas mineiras. Basta o cidadão fazer o download do aplicativo, tanto nas lojas do iOS quanto do Android, lá no programa Nota Fiscal Mineira, fazer o preenchimento dos dados básicos solicitados no programa e, a partir daí, o cidadão só precisará entregar o CPF ao fazer as compras. Ou seja, ao fazer uma compra no comércio ou em qualquer local que imita cupom fiscal, o cidadão fala para o caixa o seu CPF, automaticamente o CPF será capturado pela Secretaria de Fazenda e gerará cupons para o sorteio. O aplicativo se chama Nota Fiscal Mineira e tem este ícone na loja de aplicativos. Depois de instalado, o cidadão faz o cadastro. Nas compras, pede a inclusão do CPF na nota. A partir daí, já está concorrendo aos sorteios semanais, mensais e anuais. Variando entre R$ 100 para os sorteios semanais e até um prêmio anual de R$ 1 milhão. Lembrando que todos os 853 municípios do estado de Minas serão contemplados e serão 60 mil prêmios por ano. Para as compras, até R$ 200 será gerado um bilhete para sorteio. E daí, sucessivamente, R$ 200 e R$ 200 até um limite de 5 cupons ao dia para as compras acima de R$ 800. Os sorteios dos valores de R$ 100 a R$ 1 milhão são a forma do governo estadual de estimular a participação dos contribuintes no programa. Vale destacar a importância de colocar o CPF na nota para concorrer ao sorteio. Especialistas destacam ainda que este programa não irá aumentar em nada os impostos do consumidor. Quando o estado agora cria essa ideia da nota fiscal mineira para estimular o comerciante é exigir a nota fiscal, porque aí impede o comerciante de desviar para o bolso dele o valor do tributo. Entendeu? Bom, e a forma de o contribuinte ser estimulado, através da premiação de R$ 100 a R$ 1 milhão, muito bem o que o estado está fazendo, e o processo para ele poder concorrer, ele precisa se cadastrar, colocar o CPF. Não tem que pensar que vai aumentar a carga tributária, nada disso. É uma garantia para o cidadão. O cidadão deve pensar que ele é importante nesse processo de combate à sonegação fiscal. Esses prêmios serão distribuídos em todos os 853 municípios de Minas Gerais, de maneira que, no ano, todo município terá pelo menos um ganhador. Por isso, sempre peça a emissão da nota fiscal com o seu CPF. Ajudar a combater a sonegação, né? Porque a gente paga tudo nesse país, né? É impressionante. Ainda pode ganhar uma bufunfa aí, né? Vem com...